Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se para reunião especial com a finalidade de celebrar os 100 anos da União Israelita de Belo Horizonte, instituição judaica mais antiga da cidade, pelo seu essencial trabalho que vem sendo desenvolvido em Belo Horizonte. O requerimento é de autoria da vereadora Marcela Trópia. Informamos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara Para presidir os trabalhos dessa reunião especial, anunciamos a entrada nesse plenário da vereadora Marcela Trópia, acompanhada do presidente da Federação Israelita de Minas Gerais, Benny Cohen, e do presidente da União Israelita de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. Para dar início a essa reunião especial, a presidência da mesa, a vereadora Marcela Trópia. Aqui eu já estou treinada. Boa noite pessoal, boa noite a todos, a todas. Essa aqui, perfeito. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, eu declaro aberta esta reunião especial. Todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional do Brasil. A proteção de Deus e em nome do Brasil. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. A proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, Sérgio Galinque Geli-Rosvick. Nesse momento ouviremos uma música interpretada pela solista Shira Uziel. Boa noite, vou começar com a música Catonte, que ela fala como somos pequenos na frente de todos os presentes que Deus nos dá. A música Catonte 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 A música慢 Amém. 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 de contar com o serviço e a dedicação da União Israelita de Belo Horizonte. E, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de recebê-los nesta casa e sigo contando com todos, para que continuem deixando esse legado positivo na nossa Belo Horizonte. Muito obrigada. Ouviremos agora o presidente da União Israelita de Belo Horizonte, Sérgio Galincki Gelirósvig. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar e agradecer a ilustríssima vereadora Marcela Trópia pela realização desta honrosa homenagem aos 100 anos da União Israelita de Belo Horizonte. Agradecer a presença do Beni Cohn, nosso presidente da Fizem, e todos vocês que aqui estão e assim podemos comemorar essa data tão significativa para a comunidade judaica de Belo Horizonte. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio e tenho a honra de estar presidindo a UBH no aniversário de seu centenário, com mais emoção ainda por ser neto de um de seus fundadores. Estamos falando de um século de existência, de um clube que ajudou a criar, educar e entreter quatro gerações de nossa comunidade, e agora uma quinta geração que se inicia. Temos que ficar muito orgulhosos da nossa união. Pois é muito difícil encontrar alguma entidade tão longeva nesse país. Em 22 de agosto de 1922, quando Belo Horizonte ainda engatinhava, alguns imigrantes judeus que vieram da Europa, tentaram uma vida melhor aqui no Brasil e se estabeleceram em Belo Horizonte, e um deles era meu avô, se reuniram e fundaram a União Israelita de Belo Horizonte em um espaço acanhado, visando integrar a comunidade e manter as tradições judaicas. Durante anos, o clube foi o único lugar que a comunidade judaica se encontrava, possibilitando o encontro de famílias, discussões políticas e um pouco de divertimento às suas crianças. Era ainda uma comunidade pobre, onde as pessoas se ajudavam mutuamente, e a União servia também como um centro de recebimento de judeus recém-chegados, recém-chegados e distribuição de ajuda a quem necessitasse. E assim ela foi fundamental durante a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram terrivelmente perseguidos na Europa e precisavam de ser recebidos de algum lugar. Em fins da década de 50, a comunidade judaica, já mais numerosa e integrada na sociedade, e já com alguma prosperidade, resolve iniciar planos de uma nova sede social, que pudesse ter mais espaço com uma boa área de lazer e esportes. E assim foi lançada a semente para a construção da nossa sede na Rua Pernambuco. Eu fico aqui imaginando o esforço e sacrifício que devem ter sido necessários para a construção dessa sede naquela época. Foram 150 sócios proprietários, a maioria sem posses, que, impregnados por um sonho, contribuíram tijolo por tijolo para a realização dessa grande obra. Foi um marco na comunidade. Agora nós tínhamos uma sede com salão de festas, piscina e uma pequena quadra para brincadeiras. Alguns anos depois, o lote ao lado foi adquirido, onde se construiu uma quadra de futebol de salão, um sonho da juventude judaica. Também abrigamos a Escola Israelita Brasileira, na época responsável pela educação de toda a juventude judaica, até o quarto ano primário, despejada de suas instalações na vida de João Pinheiro, e que funcionou em nossa sede por mais de 40 anos. Atualmente, estamos com nossas instalações totalmente revitalizadas. Abrigamos o Instituto Histórico de Minas Gerais, que guarda toda a história da comunidade judaica do Estado, e que agora firmamos uma parceria na administração da nossa sinagoga, que também foi totalmente reformada, e será o início da implantação de um museu judaico aberto a toda a sociedade. Estamos totalmente integrados com a sociedade de Belo Horizonte, oferecendo várias atividades esportivas, saúde e lazer. Ao mesmo tempo, também apoiamos de várias formas todas as nossas entidades judaicas, na realização de seus projetos sociais, sempre voltados a nos tornar uma sociedade melhor. A história da UBH se confunde com a de Belo Horizonte, com uma diferença de apenas 25 anos em seus respectivos nascimentos. cresceram juntos e viveram as mesmas alegrias e tristezas. Mas, graças a Deus, chegaram aos seus centenários, cheios de energia, inovados e com potencial para brilhar por outro século. Com a vereadora, nós vamos mais três séculos. Não poderia deixar de mencionar os vários presidentes e diretores que me precederam, cada um contribuindo com sua força de vontade, inteligência e sacrifício pessoal, possibilitando a nossa comemoração de hoje. Como já disse anteriormente, me sinto muito honrado e também emocionado por Deus me permitir ser o presidente do centenário da UBH, representando todos esses heróis que me precederam, o que me traz uma responsabilidade muito grande de não deixar aqueles sonhos se perderem nas nuvens. Tenho que agradecer a toda a nossa diretoria, que sempre contribuiu com a sabedoria e me apoiou nas decisões difíceis. Destaco aqui, mais uma vez, o brilhante trabalho do nosso controler Samuel Chamache em manter o perfeito funcionamento do clube e do Paulo Henrique, por acaso a meu filho, na área de recursos humanos responsável por deixar nossos funcionários sempre envolvidos. Agradeço também a toda a nossa equipe de colaboradores, quem sem eles seria impossível manter o clube funcionando, e aos nossos parceiros comerciais, que sempre acreditaram no potencial da União em honrar seus compromissos e ser um agente de contínua inovação. Obrigado, vereadora Marcela, por nos prestigiar em tão honrosa casa e entender a importância dos 100 anos de existência da União Israelita de Belo Horizonte para toda a sociedade, na certeza que honramos os ideais daqueles que um dia ousaram sonhar com um mundo melhor. Obrigado, xalão a todos. Convidamos para as suas palavras Benny Coyne, presidente da Federação Israelita de Minas Gerais. Boa noite a todos. Com muita honra e satisfação, estamos todos reunidos aqui para celebrar os 100 anos da União Israelita de Belo Horizonte. Primeiramente, gostaria de agradecer a vereadora Marcela Trópia pela iniciativa dessa comemoração nesta casa, que muito nos alegra. A história da União Israelita de Belo Horizonte se confunde com a história da imigração judaica na cidade. Fugindo de perseguições e guerras na Europa, atraídos pela esperança de oportunidades na nova capital, além de um clima ameno, vários imigrantes judeus chegavam a Belo Horizonte. Esses imigrantes procuravam sempre o convívio de seus conterrâneos como meio de amenizar a saudade através da troca de lembranças e da busca de solução para os problemas comuns a todos os imigrantes. Inicialmente, todas as redes de amizade foram sendo construídas de forma informal, ligadas à religião judaica. A iniciativa da fundação de uma sociedade judaica partiu de uma necessidade básica religiosa onde os imigrantes pudessem congregar e se manter ligados à religião judaica. Na época, sinagogas improvisadas eram adaptadas nos fundos de estabelecimentos comerciais. Em 1º de agosto de 1922, fundou-se a União Israelita de Belo Horizonte, cujos principais objetivos eram fundar e manter uma sinagoga, uma biblioteca em índice e hebraico, além de realizar saraus literários. Para concretizar os planos e metas, os sócios fundadores, liderados por Arthur Haas, recorreram a donativos e realizações de rifas e festas para desagarearem fundos, além de aumentarem sempre o número de associados com os judeus que iam chegando na cidade. Entre 1928 até a década de 1960, a União Israelita instalou-se em uma casa alugada na Avenida Afonso Pena, em 1568, ao lado do atual edifício do Conservatório Mineiro de Música. Em 1953, os sócios da União Israelita de Belo Horizonte decidiram iniciar uma campanha em prol da construção de uma sede própria, que teve sua pedra fundamental inaugurada em agosto de 1955 e a obra finalizada e inaugurada em dezembro de 1960, no atual prédio da União Israelita de Belo Horizonte, localizado na Rua Pernambuco. A festa de inauguração movimentou a cidade, com muitos discursos e presenças de autoridades locais. De lá para cá, a União Israelita se entregou inteiramente à sociedade belorizontina e, em sua sede, por mais de 30 anos, abrigou a Escola Israelita Brasileira, posteriormente rebatizada de Escola Albert Einstein. Proporciona à sociedade belorizontina um espaço de lazer, conhecimento e entretenimento. E, desde 1998, abriga a sede do Instituto Israelita Mineiro, espaço este com um acervo riquíssimo de títulos de autores judeus e temática judaica, aberta à visitação pública. Durante todo o ano, diversos cursos, exposições, feiras de livro, mostras de cinema, palestras, podem ser apreciadas pela população de Belo Horizonte. Desde a criação da União Israelita de Belo Horizonte, em 1922, a comunidade judaica de Minas Gerais tem se estruturado de forma muito consistente, a fim de contribuir para a manutenção dos valores judaicos e também para a sociedade em geral. Liderados pela Federação Israelita de Minas Gerais, nossas entidades e instituições atuam de forma plena na educação de nossas crianças e jovens, bem como na continuidade das tradições religiosas e judaicas de nossas famílias. Atualmente, a comunidade judaica é composta por aproximadamente 800 famílias que atuam e trabalham em todas as áreas da sociedade de Belo Horizonte. Nossa comunidade é composta por diversas entidades sem fins lucrativos e temos o orgulho de nossas instituições, que trabalham sempre com espírito voluntário e empreendedor. O pluralismo e o respeito a opiniões contrárias são nossas características marcantes, que têm na democracia um valor fundamental para o crescimento de nossa sociedade. Hoje, além da sede da União Israelita, temos a nossa sede comunitária, localizada na Rua Rio Grande do Norte, que foi inaugurada em 1953 e que abriga diversas entidades como o Movimento Juvenis, Organização de Mulheres que atuam em inúmeras ações beneficientes, atividades para a terceira idade, além de uma linda sinagoga que congrega juntamente com todas as entidades, festas e eventos comunitários. Temos também muito orgulho de nossa escola Theodor Herzl, criada em abril de 1961 e que há mais de 60 anos vêm formando pessoas e profissionais brilhantes que engrandecem nossa cidade e trabalham para uma sociedade melhor. Mais recentemente, foi inaugurada também a nova sede da Sinagoga Beit Rabat, que atua numa linha judaica conservadora e que vem a completar e agregar todas as linhas de nossa comunidade. Zelando pelas tradições tão respeitadas por Belo Horizonte, a comunidade judaica conta também com o cemitério, localizado no bairro Jaraguá, que foi fundado em 1937. Em nome de toda a comunidade judaica de Minas Gerais, gostaríamos de agradecer o respeito e o acolhimento do povo belo-horizontino para conosco ao longo destes longos anos e nos colocamos, como sempre, à disposição para trabalharmos juntos no engrandecimento de nossa cidade, Estado e país. Mazartov, União Israelita, muito obrigado. Obrigado. Convidamos a solista Shira Onziel para mais uma apresentação musical. Agora, uma mensagem do Charlie Chaplin. Smile, sorria. Smile as though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds In the sky you'll get by If you smile With all your fears and sorrows Smile and maybe tomorrow you See the sun come shining through For you Light up your fears Hide every trace of sadness Though a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile was the youth of crying You'll find that life is dear worthwhile If you just know Thank you Para suas considerações finais E o encerramento regimental Dessa reunião especial A vereadora Marcela Trópia Muito obrigada A presença de todos Uma cerimônia muito bonita Fiquei muito emocionada Viu, Shira Com as canções que você trouxe para nós Muito feliz em conhecer mais da história Contem comigo Vocês sabem que as portas estão mais do que abertas O pessoal da Câmara de Comércio já vive aqui Dia sim, dia também Queria agradecer Muito obrigada Sérgio, muito obrigada Viu, Beni Pela presença, pelas palavras E às 19 horas e 52 minutos Eu declaro encerrada Essa reunião especial Mas convido todos Para a gente confraternizar Ali no hall da presidência Muito obrigada Convidamos a todos Para um coquetel No hall da presidência Informamos que as fotos E a gravação dessa reunião Estarão disponíveis No portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br Muito obrigado E tenham uma boa noite